Nós voltamos trocando ideias e estamos hoje trocando ideias sobre psicologia e espiritualidade, quais são as suas convergências. Nós estamos neste mês de novembro conversando um pouco sobre essas duas realidades, essa uma ciência e a outra uma experiência de vida. Porque nós podemos dizer, como nós falávamos na semana passada, que você pode também resgatar estes vídeos, que nós falávamos sobre o cristão diante da morte, quais são, o que o cristão precisa fazer, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista religioso, isso tudo você pode resgatar entrando no site da canção nova, canção nova.com, lá você vai encontrar uma janelinha escrito TV, você clica em TV, abre uma outra janela escrito programas, entra em programas e você vai ter ali o programa Trocando Ideias. Lá você vai encontrar não somente os vídeos do programa da semana passada, mas também os vídeos dos outros programas que você, por um motivo ou outro, não pôde acessar, não você pode assistir ao vivo, então você pode assistir pelo nosso site, pelo nosso portal. Mas hoje estamos conversando, e qual é, quais são essas convergências entre a psicologia e a espiritualidade? Fernanda, temos alguns, algumas perguntas dos nossos acompanhadores, não são telespetadores, não são ouvintes, não são internautas, são pessoas que nos acompanham. Olá, boa noite, eu sou o Marcos Aleixo e gostaria de saber como a psicologia pode auxiliar as pessoas que perderam um sentido para viver. Edson. Sim, olha, inclusive o próprio Victor Frankl, aqui nesse livro, ele vai falar, ele fala justamente sobre o sentido, existe um termo que ele utiliza que são as neuroses noogênicas, o que que isso quer dizer? Que palavrão é este? O nous quer dizer, tem a raiz justamente do espiritual, daquilo que é espiritual e que tem a ver, no caso aqui da teoria do Frankl, com o sentido, ou seja, a frustração da vontade de sentido, porque em algum momento da minha vida eu não perdi o sentido, eu não estou encontrando, porque assim como o Frankl afirma, a vida tem sentido, ela tem sentido porque é um fato, é um dado, nós estamos vivos e essa vida obviamente ela tem sentido, como eu encontro esse sentido? E aí eu preciso desta ajuda, o profissional da psicologia pode me ajudar, me ajudar como? de acordo com cada abordagem, neste ouvir, neste questionar, fazer as perguntas corretas, dar ao paciente, dar à pessoa que procura esse espaço, o setting terapêutico, que é como nós chamamos, o lugar ali onde o psicólogo faz a terapia, ele recebe os seus pacientes, é um lugar do paciente, um lugar neutro. E por isso que é importante que o psicólogo não conheça, não seja amigo, não seja parente, não seja uma pessoa de vínculo com o paciente, justamente por isso, porque ali é um lugar neutro, é um lugar onde nós vamos poder falar aquilo que nós sentimos de verdade, sem medo de sermos julgados, sem o medo, o preconceito de ficarmos preocupados com o olhar do outro. Nós criamos uma cultura no meio em que a gente está sempre preocupado com o que o outro vai dizer. Muitas pessoas perdem o sentido da vida porque deixam de realizar os seus sonhos, deixam de buscar os seus projetos, deixam de ser elas mesmas, porque querem agradar, quer agradar o pai, quer agradar a mãe, quer responder as expectativas de todo mundo. E aí, deixa de ser eu. E quando eu fujo da minha própria identidade, é difícil eu encontrar o sentido da minha vida, mas ele existe. E é óbvio que eu estou aqui dando uma resposta bem generalizada. Cada caso é um caso e precisamos saber, o psicólogo vai saber dizer para você, que nos escreveu, também se é realmente esse o caso, se há outros componentes aí na sua vida que estão interferindo nisso que você está vendo como uma falta de sentido. Dentro disso, eu queria perguntar para vocês dois, porque hoje nós vemos claramente pessoas sem sentido na própria vida. Pessoas que sobrevivem, não podemos às vezes nem dizer que são pessoas que vivem, são pessoas que estão sobrevivendo, estão vivendo um dia após o outro. Sem uma meta, sem um projeto, sem uma busca de nada, estão apenas sobrevivendo. Como que, como nós, enquanto psicologia, enquanto espiritualidade, podemos chegar até essa pessoa? Porque essa pessoa não chega, muitas vezes até nós. Não vai chegar, na mão do psicólogo pode até ser, mas na mão do diretor espiritual, quase nunca, mas como que a espiritualidade, então, e a psicologia pode chegar até essa pessoa? Eu não sei se eu faço uma pergunta um pouco difícil, mas eu vejo porque, com a pergunta que teve, eu fiquei um pouco assim, com o meu coração apertado, porque nós vemos hoje no mundo pessoas mortas-vivas, se podemos dizer assim. Como que a espiritualidade, como que a psicologia pode chegar lá se a pessoa não vai em busca da psicologia e da espiritualidade? Por favor. Então, Padre Anderson, eu acredito, por exemplo, essa obra de evangelização, todo este trabalho realizado aqui na Canção Nova, que originalmente não foi para ter um programa trocando ideias, mas foi para levar Deus às pessoas e trazer as pessoas a Deus. Então, de algum jeito chegou. Como nesse momento, nós estamos chegando a milhares de pessoas. Penso que a sociedade, ela tem uma grande influência no pensamento, nas ideias, e isso é histórico, isso é comprovado. Então, vivemos ocasiões e momentos na história de falta de sentido, de falta de motivação, de falta de razão para viver. Nós, pela fé, acreditamos, professamos que temos uma razão, a nossa razão de vida é Cristo, é caminhar para Deus, é para a realização plena da nossa vida. Porém, isso tem que estar bem claro para mim, tem que estar bem claro na minha vida e parte, então, do testemunho. Com uma vida realizada naquilo que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, com a minha família, com os filhos, aqui como o Elison trouxe os seus filhos. E a partir daí, nós vamos atingindo, nós vamos mudando um pouco essa mentalidade, mudando esse espírito, esse ciclo vicioso da falta de sentido, da falta de fé, da falta de esperança. se nós tomarmos a experiência do doutor Victor Frankl, que viveu nos campos de concentração. E muita gente pensa que a sua teoria surgiu a partir dos campos. Não. Foi a sua experiência anterior aos campos e aí a experiência que eu acredito que se deu antes até da idade dos filhos do Elison, que estão aqui, que se deu aos 4, 5 anos de idade, quando ele se perguntava de manhã que sentido tem a vida. Por que que eu vivo? Por que que eu existo? Por que que eu existo? Para onde eu vou? Que são as questões fundamentais do ser humano, independente da religião, independente até de cultura. Então, a gente se perguntando, Victor Frankl, vivendo toda aquela situação do campo, perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu a mãe. E muitos que sobreviveram se perguntavam, por que que eu passei por isso? Ele saiu de lá fazendo uma outra pergunta. E por isso que o Elison disse que nós devemos fazer as perguntas corretas. Ele se perguntava, por que que eu sobrevivi? Por que que eu não morri? Então, às vezes, são detalhes, Padre Anderson, que na nossa pregação, na nossa orientação espiritual, na nossa confissão, às vezes uma conversa de fila de banco, nós podemos dar um outro olhar e fazer com que as pessoas encontrem o seu sentido, encontrem Deus, o porta a porta. Encontrar Deus é levar Deus. Em 1977, Frankl diz uma, escreve em seu livro, uma frase interessante, até partilhei essa semana, até como uma crítica a essa visão comunista, totalitária, que ele dizia o seguinte, estamos despertando de um sonho do qual vivemos há algum tempo, porque acreditávamos que distribuir bens para as pessoas, as fariam felizes. Hoje, isso lá naquela época, nós vemos pessoas que têm meios para viver, mas sem sentido para viver. A mesma coisa nós vivemos hoje, no Brasil, no nosso país, na nossa sociedade. Nós temos uma cultura baseada, muitas vezes, nessa visão determinista de ser humano, de que, para a pessoa ser feliz, ela precisa adquirir meios de prazer ou meios de poder. Mas o que nós vemos no consultório, a fenomenologia nos ensina, a observação nos ensina, a ciência comprova, com estatísticas, é que o material, por mais que traga e nós precisemos dos bens materiais para viver, ele não traz e não garante a minha felicidade, a minha realização. Se não fosse isso, quem tem alguma coisa, jamais se adoeceria psicologicamente. Então, eu penso que, como ajudar as pessoas, eu posso, como psicólogo clínico, ajudar quem me procura, quem vai ao meu consultório, quem me manda um e-mail para eu responder. Mas eu também posso colocar o meu saber à disposição das pessoas, através do blog, eu tento fazer isso, através do blog, do YouTube, do site, vir aqui no programa, fazer uma coisa que é difícil fazer, que é, de repente, traduzir esse conhecimento todo que ninguém tem o bastante, para quem não tem acesso às próprias teorias, mas também gerar essa reflexão. Eu costumo dizer muito lá no Facebook, para os amigos, até mando um abraço para o pessoal lá, que está sempre lá nos debates, seja debates religiosos, sociais, políticos, e a gente vive essa tensão hoje, no nosso país, dizer, olha gente, você precisa colocar nas redes sociais o que você pensa. O ser humano é rico, rico em pensamentos. E aí, Frankl também entra com esse pensamento dos valores, valores de vivência, valores de criação, valores em que sai de dentro de mim. E quando eu mostro o que eu penso, eu começo a sair de dentro. Então, há um movimento também, padre, que é um movimento muito egocentrista. Não, é o eu. Eu faço uma análise do eu e do eu. Ah, eu não estou bem, eu não estou bem, a minha vida é muito voltada para mim. Isso também traz frustração, porque a vida deve ser vivida para fora. Então, quando você também mobiliza o paciente, mobiliza as pessoas que estão próximas a você, provoca, para que ela fale o que ela pense, para que ela expresse os seus sentimentos e pensamentos, ela começa a sair de si. E aí, também sair da própria depressão. Uma forma de lidar com a depressão é essa. Não é apenas ficar consolando a pessoa, oh, tadinho, está deprimido. Não, olha, você está deprimido, mas tem algo que você pode oferecer. E é esse movimento que, muitas vezes, está ligado ao próprio amor, a pessoa, uma mãe que está depressiva, que não sai do quarto, lembrá-la de que ela tem filhos, mesmo que estejam adultos. O que ela pode fazer por essas pessoas que ela ama? E aí, ela se mobiliza, ela sai. Bom, entre outras coisas que a psicologia pode fazer indo ao encontro dos pacientes e também da própria população. Muito bem. Muito obrigado. Fernanda. Vamos lá, padre. Vamos lá. A Tereza Borges, ela pergunta, seria correto pensar que a depressão é a ausência de Deus? Se não, por quê? O Ellison falou sobre depressão, mas aí vocês vão conversar sobre esse assunto, por quê? Depressão é a ausência de Deus, padre? Depressão é a ausência de Deus, Ellison? Em hipótese alguma. Nós, realmente, não tenho toda a estrutura técnica para falar sobre depressão, mas nós, padre, acompanhamos quantas pessoas deprimidas, angustiadas, em pânico, e são pessoas de fé. Até, até vez ou outra, escutamos algum relato de sacerdotes que passam por experiências de depressão. E penso que ninguém esteja, assim, isento de experimentar isso. Mas é claro que, a partir da religiosidade, o lugar que eu coloco Deus na minha vida, a visão também que eu tenho de Deus e com os recursos espirituais e também psicológicos, esse caminho pode ser encurtado para voltar ao seu normal, para novamente estar bem, não viver essa angústia. É claro que existem várias visões de depressão, outras também vistas de forma mais orgânica e nós não discordamos disso, mas, objetivamente, depressão não é a ausência de Deus. É isso, do ponto de vista psicológico. E existe um preconceito muito grande, eu vejo até como uma falta de caridade com as pessoas, eu escuto muito isso, isso está muito presente. A pessoa está com depressão, depressão é uma doença. Existem uns níveis ali, a pessoa pode estar numa depressão profunda, ela pode estar depressiva, enfim, mas as pessoas, muitas vezes o meio ambiente familiar, o ambiente da empresa, do grupo, dos colegas, tratarem assim, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta de vontade, isso é coisa de rico, depressão é coisa de rico. E a gente começa a, ao invés de ajudar quem está de fato doente, nós pioramos, porque aí a pessoa começa a se culpar, puxa, além de estar deprimido, eu ainda me culpo por me sentir mal, né? E não busco ajuda, porque se eu buscar, o que os outros vão falar? Se eu buscar o psicólogo ou o psiquiatra, o que vão dizer de mim? E aí, realmente, é um preconceito muito grande, obviamente, e de forma alguma está ligado a essa questão religiosa de ter ou não ter Deus, de ter ou não ter uma fé. É importante isso, que as pessoas tenham essa caridade. Vivemos a depressão, a depressão tem várias causas, uma delas é a consequência de uma vida de estresse, um estresse profundo. Quer dizer, nós vivemos hoje, por que a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é um grande mal do nosso tempo e vai tornando cada vez mais comum na população mundial, porque nós vivemos uma vida muito estressante, uma vida em que nós pouco temos tempo para refletir, para assimilar os problemas do dia a dia, para viver a afetividade em família, com os amigos, no silêncio. Nós estamos sempre conectados e cada vez mais, e trabalhando, e preocupados com o dinheiro, primeiro, preocupados com política, preocupados com as contas, então, quando eu vivo de forma estressante, obviamente, que o meu corpo, a minha mente tem limites, eu posso adoecer, e quando eu adoeço, obviamente, eu preciso de cura, e a ciência nos oferece essa ferramenta, psicologia é uma ferramenta, uma ferramenta para o homem, em favor do homem, então, não podemos abrir mão dessa ferramenta. Ótimo. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para daqui a pouco, e para quem está em casa também vai ficar na curiosidade da minha pergunta. Fernanda, você também ficou curiosa, né? Eu quero. Qual a importância da direção espiritual? O acompanhamento psicológico e a direção espiritual tem um tempo de duração, ou apenas em algumas vezes que devemos procurar essa ajuda? A pessoa não se identificou. A direção espiritual, a terapia, tem tempo? Existe um tempo? Tem o começo, meio e um fim? Padre. Bem, Padre Anderson, a direção espiritual, sim, tem o começo, meio e um fim. Começo a partir do primeiro encontro, quando você sente a necessidade, o meio é todo o desenvolvimento, toda a vida, e o fim é quando a gente morre. Então, a direção espiritual, para quem o procura, para quem a realiza, e no nosso caso como sacerdotes, religiosos, os bispos, certamente o Papa Francisco tem o seu diretor espiritual, nós nunca podemos caminhar sozinhos, é a orientação que a gente recebe. Nós precisamos ter alguém que nos oriente, nos encaminhe, nos faça enxergar aquilo que nós sozinhos não somos capazes. Agora, dizendo, embora a pergunta seja respondida pelo Ellison, a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, aí dentro da minha visão, daquilo também que busco, tem sim, dia e hora para acabar, e isso quem diz é o doutor Frank. Pois é, então, é importante, assim como a psicologia, ela é uma ferramenta para auxiliar o ser humano a encontrar a sua saúde existencial, assim, digamos, ela precisa não ser, quando o doente procura um médico, o médico trata e o doente não pode ficar dependente do médico. É como eu quebro uma perna, tenho uma muleta, essa perna precisa ser curada. Então, embora existam aí várias abordagens dentro da psicologia, é importante nós compreendermos que muitas vezes as pessoas querem fazer uma análise e elas vão num processo que dura muitos anos e isso pode ser positivo. O que não pode é a pessoa ficar dependente. Então, eu procuro o psicólogo com uma queixa, com algo que não está bem na minha vida e eu vou dando esses passos, nesse processo terapêutico. E, obviamente, que não tem aí, no dia que o paciente chega e lhe fala, ah, eu quero sair daqui dois meses, eu quero ter... Não, isso não existe. Por quê? Porque é preciso um envolvimento, é preciso um trabalho, é preciso... E isso leva tempo. Não existe uma... Embora a gente saiba, existem aí as terapias chamadas terapias rápidas, terapias que tentam responder a coisas mais específicas. Por exemplo, eu tenho medo de avião, vim aqui para tratar medo de avião. Existem abordagens que são mais pontuais, mais comportamentais, que podem ser mais rápidas nesse sentido. Mas uma análise existencial ou uma psicanálise, um trabalho psicoterapêutico, ele leva anos. Leva anos e aí vai de cada caso. Por isso que é importante a pessoa ter ciência de que ela está respondendo, o psicólogo ter essa ciência também, de que ele não está ali fazendo uma manutenção de uma dependência. Isso não pode acontecer. Isso é prejudicial e pode, na verdade, causar mais problemas do que soluções. E é interessante porque existem assuntos, como foi a nossa primeira pergunta, dentro disso que vocês dois estão tratando. Existe um começo. Para a direção espiritual, o fim é a morte. Para a psicologia, existem ali situações e situações, mas existe aqui uma questão que... Onde que esta realidade aqui, espiritualidade, psicologia, se encontram num processo? Por exemplo, a pessoa... Vou voltar com a minha pergunta, o assunto. A pessoa está com depressão, né? Depressão tem cura, não tem cura. A espiritualidade ajuda, a espiritualidade só manda a pessoa rezar, a psicologia vai ali só... Onde é que vocês se encontram no tema depressão? Então, tem um dado... Não sou depressivo, não estou sendo atendido por vocês dois. Exato. Mas, com certeza, tem gente, porque, com certeza, tem perguntas a respeito disso. Claro. Existe um dado que vai dizer, também, dentro daquelas pesquisas que eu disse anteriormente, sobre espiritualidade e psicologia, existem dados que dizem o seguinte, a religiosidade, ela ajuda, mas há uma vivência da espiritualidade que não ajuda. Que é o quê? Uma vivência em que essa relação de fé é uma relação de total dependência no sentido de que a pessoa não atua. É aquela coisa, sim, que talvez vocês, no campo espiritual, vão poder explicar melhor, no tipo, ah, Deus vai, Deus vai cuidar disso. Não vou trabalhar porque Deus vai me dar o que comendo. Exato. Não depende de mim. Ou aquela, ou um fanatismo, um fanatismo de que eu não aceito nada que é da ciência, eu não aceito nada do que é das coisas da vida, do social. Eu fico sempre tentando racionalizar ou justificar de forma espiritualizada. E isso, obviamente, que vai atrapalhar, porque eu estou fugindo de mim mesmo. Eu estou fugindo dessa unidade que sou eu, um ser bio, quer dizer, biológico, corpo, psico. Eu tenho uma psicologia, tenho o meu temperamento, o meu caráter, a minha personalidade. E um ser espiritual, como o Victor Frank vai dizer, não no campo religioso. Ele vai dizer do ser espiritual, por quê? Porque não é matéria, tem algo em mim que não é matéria. Que é justamente onde está a minha decisão, minha liberdade. Então, eu preciso ter isso harmonizado para que aí sim eu possa dar respostas ao processo terapêutico. E se isso é feito, se o psicólogo não precisa ser religioso. Isso eu estou falando do campo de vista psicológico, não do ponto de vista religioso, obviamente. Para o psicólogo, ele não precisa ser religioso. Mas é importante que o psicólogo entenda da religião daquele paciente. Porque a religião de uma pessoa, ela constitui uma realidade profunda no modo de ser, no modo de se comportar, no modo de se relacionar com ele mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, isso auxilia. E se é possível ter essa dinâmica em que o paciente procura um psicólogo e o paciente também é atendido lá pela religião dele, com o diretor espiritual, no caso aqui como citamos. Isso pode ser muito positivo, desde que não trabalhem em linhas opostas, né? Sempre o trabalho é para a individualização da pessoa, tomar posse da sua própria identidade, não fugir dessa identidade que é única. Dentro da espiritualidade e da fé, nós cremos na graça de Deus, né, padre? Então, a graça que está em mim, que está em nós, que age em mim, que age em nós, que é maior do que a minha capacidade de compreensão, de entendimento. Então, nós temos esse elemento. Mas gostaria de ir bem objetivamente falando. Nós somos discípulos do Senhor, nós cremos nisso. Mas nós nunca associamos a palavra discípulo à disciplina. Porque viver a fé não é simplesmente dizer, ah, eu creio em Deus, Deus é Pai, Deus é misericórdia. Isso não significa que eu vivo a fé. Eu posso dizer que eu professo. Mas viver a fé é seguir os passos de Cristo, é seguir o seu caminho, é ser discípulo, é entrar na sua disciplina, no seu estilo de vida. E aí, quando o Erisson falava que a pessoa está sofrendo, ela está angustiada, mas eu preciso estimulá-la num plano mais psicológico. No campo da fé, sim, nós vamos estimulá-la também a ter momentos de oração, a sair, a ir para a comunidade, a visitar até um doente. Ah, você está doente, mas tem gente pior que você. Tem gente que está vivendo situações muito piores do que você. Então, penso que esta é uma forma de encararmos no plano espiritual a depressão. Muito bem, muito obrigado. E a Canção Nova, graças a Deus, não para. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, nós teremos aqui o acampamento Canção Nova Sertaneja. E neste ano, com o tema, Filho e Filha, Dom do Pai e Dom da Mãe. Bem sugestivo esse tema, Filho e Filha, Dom do Pai e Dom da Mãe. Durante o evento, teremos a tradicional Cavalgada, o Terço, Benção dos Animais e também desfiles de carro de boi. Teremos show também com o Padre Perequito, Fernanda Silva, Antônio Alves e show do lançamento do CD Voltando para a Casa do Samuel Ferreira. Mais informações, você pode acessar eventos.cancionova.com ou ligar 0, código da operadora 12-3186-2600. 0, código da operadora 12-3186-2600. Canção Nova Sertaneja, dia 21, 20, 21 e 22. Nós esperamos por você aqui em Cachoeira Paulista. E por enquanto, nós voltamos daqui a pouquinho, trocando ideias. Cachoeira Paulista.